Bom, agora vamos para o Rio de Janeiro, porque num embate entre Lula e o Banco Central, o petista ganhou um aliado, o presidente da Fiesp. Assunto para o Rodrigo Viga trazer ao vivo para a gente. Agora, Viga, em meio às críticas de autonomia do banco, surge um manifesto assinado por um grupo de economistas. Quais as reivindicações e o impacto dessa pressão extra no governo? Tudo bem, Nívia. Boa noite para você, boa noite para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan, o espectador, ouvinte internauta da Jovem Pan, voltou a chover forte aqui no Rio de Janeiro, só um prefácio, um preâmbulo, né? Chuva também de críticas ao Banco Central, especificamente a taxa básica de juros, que está em 13,75%. E essas cobranças críticas viraram uma espécie de campanha. Normalmente funciona assim, viu, Nívia? Quando o negócio é explícito, a crítica é aberta e pública, isso gera instabilidade, gera incerteza. Tudo o que não quer o agente financeiro, tudo o que não quer o mercado financeiro. Por isso, motivo de preocupação. Afinal de contas, esses agentes, eles gostam de previsibilidade, de planejamento. Conseguir enxergar no médio e no longo prazo. Não à toa que as previsões do Copom para a inflação deste ano vêm só subindo semana após semana. Quatro semanas era na casa de 5,3%. Agora, na divulgação desta segunda-feira, apontando para quase 5,8% com a inflação girando perto dos 6%. Muitos economistas acham que a ferramenta a ser adotada é justamente a taxa básica de juros, essa de 13,75%, alvo de muitas críticas e cobranças. Pois bem, no final de semana foi lançado um manifesto por economistas considerados heterodoxos para cobrar publicamente, abertamente, uma taxa de juros menor, mais baixa, para ajudar no crescimento, na geração de empregos e também na geração de renda. E nas últimas horas, o coro veio do presidente da Fiesp, do presidente da Federação das Indústrias Mais Importantes do Rio de Janeiro, o Josué Gomes, o pai dele, o saudoso José de Alencar, na época em que era vice do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele sempre era uma espécie de crítico ferrenho à taxa básica de juros, chamava até de corneteiro de plantão, porque sempre cobrava uma redução dessa tão falada taxa básica de juros. Os juros altos estimulam investimentos financeiros e menos investimentos em empreendimentos e em obras, segundo alguns economistas mais heterodoxos. Agora, ali, ouvindo espectadores e internautas da Jovem Pan, ao que parece, o diretório do PT, que se reuniu nessa segunda-feira, já está cobrando até a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no Congresso Nacional, para explicar por que a taxa de juros é tão alta, por que está nesse patamar de 13,75%. Eu conversei com um monte, com vários economistas especialistas, cada um com a sua visão, ortodoxos e heterodoxos, mas quase todos foram unânimes em dizer, quando a batalha é pública, é aberta, vira campanha, é ruim, é para a economia, é para o Brasil e também é para a sociedade. Essa visão, inclusive, do economista Aurélio Valporto, segundo ele, essa cobrança pública do presidente Lula, em nada contribui para o desenvolvimento do país. Mas ele faz críticas também ao Banco Central. Na avaliação de Valporto, o Banco Central está sendo autista ao elevar, ou manter num patamar elevado, a taxa básica de juros, mas sem haver pressão de demanda sobre os preços. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. O recente processo inflacionário teve como causa o aumento nos custos provocados basicamente pela escalada dos preços dos combustíveis e energia elétrica. Nesse caso, o aumento dos juros não combate a inflação. Pelo contrário, aumenta o custo financeiro de toda a economia. Temos, portanto, um Banco Central autista, desconectado da realidade econômica brasileira, agarrado ao entendimento pedestre das causas inflacionárias, praticando uma taxa de juros que tem o condão de levar o país para a recessão. Esse, então, é o economista Aurélio Valporto. Alguns economistas com os quais eu conversei disseram que há outras ferramentas, outros mecanismos para além da taxa básica de juros. O próprio Aurélio disse que baixar o preço dos insumos energéticos, energia, gasolina, diesel e derivados, isso seria um dos caminhos. Outros acham que uma maior concorrência entre os bancos poderia ajudar. E, principalmente, a redução do endividamento da população brasileira. Tem um programa nessa linha, que é o programa Desenrola. O fato é que essa semana tem reunião do CEMENI, o Conselho Monetário Nacional, que pode levar aquele centro de meta de 3,25% para 3,5%, embora alguns integrantes do governo quisessem mais para perto de 4% para abrir uma brecha para redução dos juros. Viu, Lívia? A gente segue de olho nessa possibilidade, né? Já olhando para essa reunião de quinta-feira. Tchau, tchau. Viu, Lívia? Viu, Lívia? Viu, Lívia?